A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra em Salmos 37, verso de número 12, que diz assim Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes, riciar dele o Senhor, pois vê está se aproximando o seu dia Os ímpios arrancam da espada e destendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho A sua espada, porém, lhe transpassará o próprio coração e os seus arcos serão espedaçados, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Nós vamos observar aqui o salmista Davi dizendo que os ímpios até tramam contra o justo Mas o Senhor retribui a eles a própria iniquidade O próprio mal que eles tramam contra o justo recai sobre a cabeça deles e Deus está dizendo para você Os teus inimigos podem estar ringindo os dentes, podem estar olhando para a sua história e pensando Eu vou destruir, eu vou conseguir entrar, eu vou conseguir fazer, eu vou conseguir acontecer E Deus está dizendo não vai, não vai porque eu sou Deus do livramento Não vai porque é temporária a felicidade dos perversos Aqueles que estão se levantando contra você terão que ver que você tem um Deus poderoso Um Deus de livramento, um Deus que está vendo toda a trama contra você O Senhor está frustrando as tramas de pessoas contra a sua vida Ele é todo poderoso Tem gente que está se levantando com muita fúria, com muito ódio contra a sua vida E o Senhor está dizendo não toca Declare comigo, meu Deus hoje está me dando livramento, os meus inimigos não vão me tocar O meu Deus hoje está me dando livramento, os meus inimigos não vão me tocar Deus é um Deus, irmãos, que é justo E Deus ri, sabia dos inimigos? Ele ri daqueles que têm feito trama, sabe por quê? Porque Ele sabe qual será o resultado E Ele sabe que nenhum mal te sucederá, minha filha Nem praga alguma vai chegar à tua tenta Que Ele está dando livramento pra você Guardando a sua família, a sua vida, a sua casa, o seu ministério, os seus filhos O seu casamento Deus está guardando pessoas aqui de fúria de ímpio De fúria de gente que age com impiedade Porque ímpio é isso, irmão Gente que age com impiedade, gente ruim Gente que verdadeiramente tem um coração longe de Deus Aí no verso de número 13 vai dizer Deus vê, irmãos, as tramas contra a nossa vida e Ele ri Ele ri porque Ele sabe qual vai ser o desfecho da história Ele ri porque Ele sabe qual será o resultado dos ímpios se não se converterem Porque Deus quer que todos se convertam e vivam Mas aqueles que escolhem se extraviar já não é com Deus Porque nós temos um livre arbítrio, irmãos Temos um livre arbítrio na nossa vida A gente tem o direito de escolher E Deus não vai forçar aqueles que não querem E o Senhor sabe que está se aproximando o dia de gente ímpia O Senhor disse pra você Está se aproximando, minha filha, o dia da minha justiça Eu não sei como é que você entrou aqui Eu não sei o que foi que você ouviu Quem é que está regindo os dentes contra você Quem é que está se levantando contra você Quem é que está fazendo mal contra você Quem é que está arrancando a espada contra você Mas o Senhor está dizendo Minha filha, eu sou Deus justo E eu estou guardando você E aquilo que tramaram contra você Vão cair na armadilha que fizeram Aquilo que fizeram O Senhor está dizendo Vai recair sobre a cabeça de quem fez Declare comigo Pra mim, pra minha casa é livramento Mas pra quem está tramando mal é justiça Para mim, pra minha casa é livramento Mas pra quem está tramando mal é justiça Irmãos, Deus é justo E ninguém pensa que vai abrir sepultura De servo de Deus que está na posição E Deus não vai cobrar não porque ele vai É da forma dele É do querer dele, é da vontade dele É da justiça dele E ele faz como ele quer E ele me trouxe aqui pra te lembrar Que tu tem um pai Oh glória Ele me trouxe aqui pra te lembrar Que tu tem um Deus Porque às vezes diante Das tramas Das ciladas Das ferramentas Das armadilhas A gente esquece, irmãos Do poder do nosso Deus Parece que ficamos tão amedrontados Quando os ímpios rinjam os dentes Que a gente se amedronta E Deus está dizendo Não tenha medo Dos dentes que eles estão rigindo contra você Não tenha medo Da maldade que eles estão levantando Contra a sua vida Eu estou contigo pra te livrar Oh glória A melhor coisa é ter Deus na nossa vida É ter Jesus na nossa história E a certeza do livramento que vem dele Aleluia No verso De número 14 Diz assim Os ímpios Arrancam da espada E destendem o arco Para abater o pobre e necessitado Para matar os que trilham o caminho reto Eles fazem até a trama Pegam a espada E destendem o arco Para tocar no pobre e necessitado Para matar os que trilham o reto caminho Mas no verso de número 15 Ele vai dizer A sua espada Porém lhes transpassará O próprio coração E os seus arcos serão Espedaçados Ou seja A maldade que eles estão querendo fazer Vai voltar sobre eles mesmo Porque irmãos Existe uma lei Chamada Lei da semeadura O que o homem plantar Richei Rabai Aramandarasto Certamente colherá E o Senhor está dizendo Eu sou justo, minha filha Eu sou justo, meu filho E virar um tempo de colheita Darais Aí, verei Ribiante O cantalasto Virar um tempo de colheita O meu pai diz assim Não tem como plantar coisa ruim Colher coisa boa Se plantou o que é ruim Haverá uma colheita E Deus é justo E a justiça dele chega Para aquele que anda reto Para aquela que é justo Para aquela que é justa Para aquele que é justo Para aqueles que andam Verdadeiramente Na presença do Senhor Em retidão Porque tu escolheste Andar na presença do Senhor Com retidão Tá pensando que não ia ter livramento Não, é? Tá pensando que Deus Não ia se levantar por você Ele é justo, meu irmão Ele é justo, minha irmã Ele é todo poderoso Ele é pai Ele é amigo É porque teve pessoas aqui Que viu Deus Deixando alguns inimigos Né? Para ver se se arrependia Longânimo Dando tempo Porém o Senhor Te trouxe aqui Para te lembrar Que a felicidade Dos perversos Ela está se acabando Ela está afindando Ramanda É temporária O que é temporária Acaba logo A qualquer momento Pode acabar Mas a sua é eterna A nossa é eterna Porque nós temos um pai O salmista Davi Estava dizendo Eles até tramam Mas eles caem Na trama que eles fizeram A sua própria espada A sua espada Porém Ele transpassará O próprio coração Aquilo que eles semeiam Contra o justo Aquilo que os ímpios Fazem contra o justo Recai sobre a cabeça deles É isso que Deus Está dizendo aqui É isso que o salmista Davi Está falando Através da palavra de Deus E é isso que Deus Fala contigo Eu sou um Deus Minha filha De resposta Eu sou um Deus Que defenda Aquilo que é meu Eu sou um Deus Que estou com meus filhos Com minhas servas E meus servos E não importa a circunstância E não importa Quem está se levantando Pode estar regindo os dentes Pode estar fazendo o que quiser O Senhor disse pra você Eu estou rindo deles Eu estou rindo deles Porque eu estou vendo Que está se aproximando O dia deles Porque o que eles estão plantando Eles mesmos vão colher Declare comigo Uma colheita está chegando Para aqueles que são injustos É Uma colheita está chegando Para aqueles que são injustos Irmãos Horrenda coisa É ser achado injusto Diante do Deus Altíssimo É ser achado como injusto Diante do Deus vivo Deus é justo Deus ele é pai Mas ele é justo Para com aqueles Que guardam a sua palavra E andam com retidão Para com ele Porque tem gente Que faz mal e pensa Não Eu clamo a Deus E pronto E aí Deus depois Me perdoa E volta a fazer tudo Alguém disse que é assim Não Aí todo mundo diz Não Deus Não é só Deus dos crentes Não Deus é Deus de todo mundo E claro que ele é Para todo mundo Mas nem todo mundo busca Nem todo mundo quer renunciar Aí na hora de pedir O socorro a Deus Quer pedir Quer plantar o mal Contra os outros Fazer a maldade E depois ficar Clamando no nome de Deus Sem se arrepender Porque onde há arrependimento O Senhor perdoa Irmãos Perdoa e dá uma nova história Ou então Ele perdoa e prepara E leva pro céu Mas tem gente Que não quer se arrepender E quer ficar Clamando no nome de Deus Sem arrependimento No coração Quando tá passando Pela luta e pela prova Deus não é estepe não Irmãos De carro Que a gente só usa Quando precisa Só quando o pneu fura Vai lá Pega o pneu Pega o estepe E bota Mas quando o pneu Tá bom Nem lembra que o estepe existe Deus não é assim não Deus é poderoso Deus é grande E ai daqueles Que não se arrependem E ai daqueles Que agem Com impiedade Ai daqueles Que são ruins Ai daqueles Que são perversos Ai daqueles Que se levantam Contra os ungidos Do Senhor Você tem um dono Você tem um pai Deus tá olhando Do céu agora Pros teus inimigos E tá rindo Porque está se aproximando Do dia deles Ou eles vão se converter Ou Deus vai tratar Com eles Da forma de Deus E não queira entender Eu vou repetir Pra alguém entender Não queira entender A justiça de Deus O negócio de Deus É forte Deus não é nem eu Nem você Porque nós A pessoa faz aqui Pelo menos Eu sou assim Não guardo magro Graças a Jesus Mas tem pessoas Irmãos Que realmente Fez aqui Daqui a pouco Já esqueceu Já perdoou Só que Deus Perdoa irmãos Mas Deus não é que nem eu E nem você Que não pode fazer justiça Não Porque a gente é limitado A gente não pode fazer justiça Não Mas Deus pode Porque ele é santo Ele é justo Ele é juiz Só quem faz justiça É quem é juiz E ele está dizendo Eu sou juiz E eu faço justiça Conforme o que é minha praz A minha vontade O meu querer É clare comigo Deus tem primazia Pra fazer justiça Como o Senhor quiser Na vida dos meus inimigos Deus tem primazia Pra fazer como o Senhor quiser Na vida dos meus inimigos É como Deus quiser Irmãos É da vontade de Deus Que seja feita Como Deus quer A justiça dele Que ele venha mostrar Que você tem um dono Que ele venha mostrar Que nós temos um amigo Que nós temos Jesus Para conosco E que ninguém trama Contra a vida Dos servos de Deus Sem a permissão dele Pra que faça alguém Descer a sepultura Quantas pessoas Irmãos São malignas São perversas Pessoas que querem Destruir saúde Casamento Ministério Mente Vida Financeira Vida espiritual Vida emocional Quantas pessoas Pagam para destruir Deus está dizendo Eu te guardo Eu te blindo Eu te livro Eu te protejo De tudo que está sendo enviado Contra você Porque eu sou teu pai Mas haverá Uma colheita Para quem está enviando Haverá uma paga A Bíblia diz Que os ímpios Se levantam E tramam Contra o justo E ringe os dentes Contra eles Porém A própria espada Dos ímpios Transpassará O seu coração Ou seja Eles vão colher A própria maldade Que eles estão plantando E Deus te trouxe aqui Para te falar Vai ter pessoas Que tem se levantado Contra você Que vai colher a maldade Que tem plantado Contra a sua vida O tempo de justiça De Deus É chegado Na sua história Os teus olhos Vão contemplar A recompensa Dos ímpios Daqueles que agem Como impiedade Amém Vamos orar Em nome de Jesus Vamos agradecer O Senhor Deus Por essa palavra Coloca o seu pedido De oração Aqui nos comentários Que vamos estar orando Por sua vida Você que quer aceitar Jesus Ou se reconciliar Com Jesus Também coloque Aqui nos comentários Que vamos estar orando Por você Amém Vamos orar Maravilhoso Deus Soberano e eterno Pai Que estamos Senhor Para te agradecer Pai Obrigada Senhor Por essa palavra Ô Senhor Obrigada Porque nós temos Um justo juiz Um advogado Nós temos Um Senhor Pai Um Pai Um amigo Que vê todas as coisas Que sabe Que o inimigo Tem armado Que pessoas Tem feito Contra a nossa vida Mesmo que seja Nas ocultas Mas tu quebra Senhor Tu desfaz Tu anula Senhor Todo mal contra nós Ô Deus Obrigada Porque toda obra Contrária é desfeita Obrigada Porque o Senhor Nos fortalece Obrigada Porque o Senhor Nos anima Meu Pai amado A prosseguirmos Porque o Senhor Está conosco E o Senhor Fará justiça Pela nossa vida O Senhor É justo Pai O Senhor Não deixará Com que aqueles Que agem Que agem Com impiedade Aqueles que agem Com maldade Com malícia Venham ficar Sem uma paga Mas o Senhor Vai retribuir Cada um Conforme o fruto Das suas ações Conforme aquilo Que pessoas Tem feito Conforme aquilo Que pessoas Tem levantado Tu és justo Tu és amigo Tu és um Deus Perfeito e fiel E que recompensa Meu Deus amado Aos teus servos E que dá Para cada um Conforme o fruto Das suas ações Aqueles que plantaram Coisas boas Os teus servos Que andam justo Vão colher Coisas boas Mas aqueles Que plantaram A impiedade Aqueles que plantaram A malícia Terão a colheita Da maldade Que fizeram Que fizeram Porque tu és bom Tu és perfeito Tu és justo E o Senhor Não deixa Sem paga A maldade De pessoas Que tem se levantado Contra a nossa vida O Senhor sabe Pai O que elas tem levantado O Senhor sabe Jesus O que elas tem feito O Senhor sabe Jesus O que elas tem arquitetado Contra nós Mas o que é bom É que o Senhor Vê Que o Senhor Nos defende E faz justiça Pela nossa vida E agindo e operando O Senhor Ninguém pode impedir O Senhor te peço Vai curando teu povo Vai libertando Vai restaurando Vai restituindo Vai abrindo porta de emprego Fechando a sepultura Desfazendo todo laço Toda seta Todo dar inflamado Toda retaliação Toda obra contrária Jesus Toma aqueles que estão Te aceitando Aqueles que estão Se reconciliando contigo Escreve o nome deles No livro da vida Perdoe as falhas Os pecados Lanços do mar Do esquecimento Espírito Santo Vai dando direção A vida A história onde deve Congregar Porque são teus São ovelhas Do teu parte Jesus Obrigada por cada alma Que tem se rendido a ti Obrigada Senhor Por esta palavra Eu te peço Espírito Santo Vai visitando cada pedido De oração E esta o som Da cada coração E se for para a glória Do teu nome Consegue as petições Que seja tudo Para a glória Do teu nome Pois a tua vontade É boa Jesus Perfeita e agradável Visita cada pedido De oração Nos comentários Senhor Oh Pai Nos toma nas tuas mãos Fecha toda a porta De ilegalidade Toda brecha Que toda a seda Toda a retaliação Toda a deflamada Tudo que foi enviado Contra nós Seja desfeito e anulado Meu Deus Eu creio no livramento Eu creio na sepultura fechada E creio também Na tua justiça Senhor Continua conosco Se eu te peço E eu te agradeço Dizendo para você Eu sou justo E eu tenho visto Toda a trama contra ti Esse que o tempo de justiça Está determinado Para a sua vida Que Deus te abençoe Se você crer Receba essa palavra Em nome de Jesus Declara amém